Olá, meus amigos, internautas. A questão é a seguinte, eu venho há muitos anos já estudando os vídeos, etc e tal, mas principalmente animação de imagens. É uma questão um pouco mais complexa aí que talvez o teu sobrinho ali de 10 anos que joga videogame não tenha tanta facilidade assim para conseguir fazer, né? É um mundo muito rápido, então, de repente, daqui a pouco ele vai conseguir fazer quando tiver 11 anos, talvez. Mas a gente precisa se especializar em entender um pouco desse assunto, porque a animação de imagem, ela cria efeitos fantásticos, né? Por exemplo, eu posso, sei lá, estralar o dedo aqui e fazer uma fogueira. Posso fazer, colocar aqui um disco, aqui em cima, um disco. Posso colocar aqui um texto aqui passando, posso colocar, enfim, mas tem que cuidar com o excesso, né? Porque senão, tem uma fogueirinha que eu coloque aqui. Aqui, cadê? Aqui, aqui. Ah, fogueirinha. 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 Mas eu posso, daqui a pouco, atacar fogo no meu vídeo inteiro, aí não vai ficar bom. Então, a gente tem que cuidar com os excessos de recursos. Hoje está tudo muito fácil, então, não exagerar na dose. Talvez seja a dica de hoje que resolvi, sei lá por quê, falar aqui. Talvez para me exibir aqui, porque eu aprendi a mexer nos novos efeitos. Um programinha novo que chegou aqui. Quem quiser mais informações aí, pede. Eu vou andar de mala, que não vou contar o nome do programa. Valeu, galera. Abraço.